Juro Nunca mais me alivia Depois daquele dia Que te abandonei Quando eu me vi sozinho Sou cristã sem o teu carinho E chorei Eu te juro que chorei Nunca mais me alivia Depois daquele dia Que te abandonei Quando eu me vi sozinho Sou cristã sem o teu carinho Chorei Eu te juro que chorei Eu não sabia que ia sofrer tanto assim Ela gostava de mim Eu não sabia em onde ser Ela nunca mais me ver Você nem quer me perdoar Você nem quer me perdoar Eu nunca tento chorar Pois só me nem sei Eu nunca mais me perdoar Eu nunca mais me perdoar Depois daquele dia Que te abandonei Quando eu me vi sozinho Eu nunca mais me perdoar Eu nunca mais me perdoar Eu não sabia que ia sofrer tanto assim Ela gostava de mim Eu sabia em onde ser Ela nunca mais me perdoar Ela nunca mais me perdoar Eu nunca mais me perdoar Eu te juro que chorei Eu nunca mais me perdoar Depois daquele dia Que te abandonei Quando eu me vi sozinho Eu fui perto sem o teu carinho Chorei Eu te juro que chorei Eu nunca mais me perdoar 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 Obrigado.